Me pego com meus pensamentos Tentando voltar ao tempo Tempo que eu era criança Tendo hoje como herança Tudo que eu sempre sonhei Sonhava ser um vaqueiro Campeão boiadeiro Ter um cavalo alazã Sonhava ser um vaqueiro Campeão boiadeiro Ter um cavalo alazã A meu cavalo de pau Quando ainda era menino Hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não A meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança Hoje eu sou um vaqueiro Martiguado na lembrança Lembro quando o menino Corria pelas campinas No meu cavalo de pau Tudo que passava no terreiro Botava no chão como um vaqueiro Era meu sonho, meu ideal Quando ouvia o berrante Quando ouvia o berrante Corria para a porteira No meu cavalo de pau Vivia sonhando Como uma criança Um dia ser um vaqueiro Era o meu ideal Era o meu ideal A meu cavalo de pau Quando ainda era menino Hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não A meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança Hoje eu sou um vaqueiro Martiguado na lembrança O meu cavalo de pau O meu cavalo de pau O meu cavalo de pau Quando ouvia o berrante Corria para a porteira No meu cavalo de pau Vivia sonhando Como uma criança Um dia ser um vaqueiro Era o meu ideal A meu cavalo de pau Quando ainda era menino Hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não A meu cavalo de pau Eu sonhei quando criança Hoje eu sou um vaqueiro Martiguado na lembrança A meu cavalo de pau A meu cavalo de pau Quando ainda era menino Hoje sigo o meu destino Mas eu não te esqueço não Eu não te esqueço não O que o meu cavalo de pau A meu cavalo de pau Hoje em dia A meu cavalo de pau Eu não te esqueço não